Mulher pedreiro Eu acho que talvez a mulher tenha alguma alimentação física Trabalho mais braçal Profissão que exista mais força Hoje em dia não tem mais esse tipo de separação A mulher está tão preparada quanto o homem Surpreendendo em profissões e posições Que anteriormente não se imaginava Se o seu carro quebrasse, você levaria para um homem Ou para uma mulher consertar? Pelos dois De verdade, eu não vejo essa diferença Quem tivesse mais competência, quem tivesse mais qualidade Não tinha exatamente sexo ou alguma coisa assim Você acha que se tivesse mais mulheres caminhoneiras Aumentaria o risco nas estradas? Tipo, mulher no volante, perigo constante De jeito nenhum Mulher é muito mais cuidadosa ao volante Não, não teria esse problema não As mulheres estão preparadas para tudo hoje em dia A mulher é muito mais cuidadosa do que o homem nesse sentido E você compraria uma passagem de avião Se soubesse que seria pilotado por uma mulher? Compraria Não vejo motivo para não comprar Compraria com certeza, não tem o menor problema E se eu dissesse para vocês dois Que esse voo está sendo comandado Somente por mulheres? Estou lisonjeada em saber que tem uma mulher pilotando Achei ótimo, quando eu soube eu fiquei muito feliz Fantástico É sempre bom ter uma mulher no comando O que você acha do empoderamento feminino? A mulher tomando o seu espaço Eu acho que a gente tem o papel de empoderar as nossas meninas As mulheres sempre tiveram poder, acho até que tem mais poder que os homens É disso que se trata o projeto Donas da Rua Uma parceria avianca com a Maurício de Souza Produções e a ONU Mulheres Não existe uma profissão melhor para homens ou mulheres Seja o que você quiser ser Gostaria de homenagear a todas as mulheres E lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser Seja em casa, seja na terra, no mar e no ar Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto